Chegamos! 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 Pá pá! Já tamo aqui! Teclados montados, bateria começando a levantar e é isso! Vamos nessa! É no cabo, né, Raul? Tô queimadaço! Soundcheck! Olha aí! Teatros mais históricos de Los Angeles! Que monstro! Galera aqui já ligando as paradas! E aí mano, bora mais um? Mais um, mais um! A gente pensou tudo, né? É no cabo, né, Raul? É cabo, né? Cara, o teatro mais lindo que eu já vi! Histórico! É um, mais um, mais um, mais um! Gente não difícil temple! É um, mais um, давай! Ahqu訂閱 nombre como ela possa! Vai, vai, vem, vem Vai, vai, vem Chama A gente já tem os move, mas cada um deve dar os 200W A gente tem que colocar... É, confesso pra vocês que eu vou ficar com saudade desses camarim, hein E eu tô mal acostumado Me segurem Me segurem, produtores brasileiros Sim Som passado Jennifer Spadal Camper Stage Raul Olha aqui, ó Os caras são caprichosos, bicho Olha aí Olha os rolos, cara Olha que coisa linda Olha ali o cuidado do Raul, bicho E do Gui Um Dois E E Hoje vai ser aqui nesse teatro incrível Em Elaine Wilter Olha isso, gente E E E E E E E E E L.A. The Wilter E E Camper Stage Jennifer Batten Pedals Olha aqui Sir Ó Tio Tony veio pra Los Angeles Olha aí, Ricardo Olha aí, Henrique Olha aí, mano Se eu falar que a gente vai viajar mais uma semana Quem continua viajando? Se eu falar que a gente vai viajar mais uma semana Quem continua viajando? Eu só parque Esqueça tudo Eu vou dar pra dar uma olhada por mim Tá todo mundo com raiva um do outro Família acabou Aquele amor se foi Ela Sempre pergunta Como é o backstage Isso aí galera Isso aí galera Isso aqui é o que acontece Por trás dos palcos É uma correria danada Pra entregar um show bonito pra galera As cortinas já fechadas Provavelmente a galera já tá entrando Aqui em Alley Os pedais da Jennifer também As anotações dela Tá legal Blue Guitar A Jennifer usa Os canais de drive, clean Tudo aqui Tudo controlado pelo MIDI Controller É um foot muito bom E muito acessível A galera que usa camper Fractal rack Pode encontrar esse foot É muito pequeno, muito leve É até AliExpress Enfim, vale a pena Eu uso esse boost clean aqui pra solo E os efeitos da HX-DOMP XL E aqui um volume geral Só que já tem 100 watts Numa Marshall 4 de 12 Com o microfone dela Tudo dela Engraçado que é ela que monta tudo Tem um mini power ali também Pra alimentar os pedais É uma cabaiada Tudo mid, né Tá integrado mid aí Aqui é o meu set E eu uso muito pouca coisa também Só um banco pra fazer tudo que eu faço no show É um transmissor É um Shure Ops É um GL-X-D4 É isso aí As palhetinhas ali A guitarra é uma third modern Que eu tô usando pro shows aqui Nos Estados Unidos E é isso Inclusive A Jennifer Perguntou Tocou na guitarra Gostou E encomendou os mesmos captadores Dessa guitarra Pra colocar nas guitarras dela Que é um SSH Plus Michael Landon E SSV Os meus presets É clean Aqui alterna entre overdrive E um compressor Aqui tem um phaser Aqui tem um chorus Stereo chorus Aqui tem dois delays Onde eu alterna Entre um curto E um longo Com reverb Aqui um grunt Aqui tem um drive Mas um pouco mais de ganho Aqui o canal ready Do meu Exxon Com boost Então eu tenho Um delay aqui E um delay longo Pra fazer Umas paradas mais Psicodélicas Que tem pra caramba Com alavancada É isso aí Os teclados do Alex Monstro É a mesinha dos outros Aqui eu acho que é do Raul É do Raul Ela do Gui tá do outro lado Setezinha do Cainho Macho lindo Isso aí Ponta Ponta Checo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.